O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas e o número de procedimentos com finalidade estética não para de crescer. Os processos por maus resultados também aumentaram nos últimos anos. Saiba o que pensam os ministros do STJ sobre esses casos. Vaidade acima de tudo. Na busca pelo corpo perfeito, vale fechar a boca, fazer massagens para reduzir medidas e suar em séries cada vez mais pesadas de exercícios. Para quem quer ganhar tempo e poupar esforços, existe um caminho bem mais curto, recorrer à medicina estética. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostram que, por ano, são realizados mais de 640 mil procedimentos deste tipo no país. Os homens já aderiram ao bisturi, mas as mulheres ainda são campeãs no assunto. Mais de 80%. No topo da lista estão a lipoaspiração, com quase 30%, e as mudanças nos seios, com 19% das intervenções cirúrgicas. Só que nem sempre o resultado sai como o esperado. Foi o que aconteceu com esta mulher de Brasília, que preferiu não ser identificada. Em 2003, ela fez uma redução de abdômen. O sonho de ter uma barriga sarada se transformou em pesadelo, e os erros a obrigaram a voltar para a mesa de cirurgia. As fotos dão ideia do sofrimento dela nos últimos nove anos. Quando fui fazer a cirurgia, o médico puxou muito a pele e cortou mais do que podia cortar. Na hora de costurar, não dava para costurar. Então, o que ele fez? Lipoaspirou toda a minha barriga, costurou os músculos, e aquela pele toda começou a necrosar, e ela ficava preta, e ele ia tirando os pedaços. No final das contas, fiquei com toda a minha barriga em carne viva, sem pele, sem nada. E foi terrível, era um aspecto horrível, era um filme de terror. Um estudo do Conselho Regional de Medicina de São Paulo prova que 97% dos médicos processados por erros em cirurgias estéticas não são habilitados. Das 289 ações analisadas entre janeiro de 2001 e julho de 2008, 139 médicos não possuíam sequer título de especialista. Quase metade eram ginecologistas e até ortopedistas. Apenas seis tinham experiência como cirurgiões plásticos, pouco mais de 2%. O médico, no momento que ele se forma médico, ele está habilitado a exercer a profissão na plenitude dela, dentro da habilidade dele. Embora, para se tornar cirurgião plástico, ele necessita de um treinamento especializado, que é um treinamento, além da formação médica, ele necessita 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, fora os estágios e outros treinamentos que ele faz durante a formação. Se você pretende mesmo mudar as formas do seu corpo, fique atento. É preciso escolher bem o profissional e a clínica de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Converse com amigos que já tenham passado pelas mãos do médico. Procure instituições de saúde bem-concentuadas e peça os nomes dos profissionais credenciados. Uma pesquisa na internet também pode ajudar. Só no Distrito Federal, em 2010, oito mulheres morreram por complicações durante cirurgias plásticas. Entre elas, a jornalista Lanúcia Martins Barbosa, de 27 anos, vítima de uma lipoaspiração mal-sucedida. O caso levou o Ministério Público a propor novas regras. O termo de ajustamento de conduta, conhecido popularmente como TAC, foi assinado pelo Ministério Público, pelo Conselho Regional de Medicina e pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Este TAC estabelece regras que vão desde o tamanho das salas de cirurgia, que variam de até 20 metros, de 20 a 25 e acima de 25, e estabelece o porte cirúrgico conforme os equipamentos que devem existir, o tamanho da sala, a equipe médica e o suporte para emergências. Ou seja, para alguns procedimentos, nós não exigimos mais do que uma estrutura básica de um consultório médico. Mas para outros, há necessidade de existir uma mini-UTI para o primeiro atendimento de emergência até que se possa remover o paciente ou a paciente para um hospital de retaguarda. Outro caso de dor e traumas aconteceu em Minas Gerais. Uma mulher fez uma redução de mamas, ficou com um dos seios menor e cicatrizes bem visíveis. Além disso, perdeu o mamilo direito. Ela alegou o erro médico e acionou o Tribunal de Justiça do Estado, que concedeu uma indenização de R$ 11 mil por danos morais. O hospital, o médico e a paciente recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma concluíram que tanto a instituição de saúde quanto o cirurgião foram responsáveis pelo que aconteceu. Além disso, os magistrados decidiram que a mulher deveria receber mais R$ 10 mil por danos materiais, dinheiro para pagar por um novo procedimento com outro profissional. É bom saber que beleza e riscos andam juntos. Estatísticas e publicações médicas científicas indicam que é impossível garantir o resultado. Uma boa conversa na hora de assinar o contrato pode evitar surpresas desagradáveis. Um momento para falar não só das expectativas, mas dos problemas que podem surgir. Quanto mais o médico se dedica à relação médico-paciente, dentro dessa relação médico-paciente ele se dedica a dar todas as informações, em detalhes em relação a todas as consequências da cirurgia, o paciente fica mais tranquilo. Ou também o paciente faz a opção em fazer cirurgia ou também não fazer a cirurgia. Uma pessoa que faz uma cirurgia para ficar bonita e o médico te mutila a barriga, naquele momento eu não quis mais nem olhar para ele, ouvir o nome dele, tocar no assunto e eu simplesmente parei.